Todos nós, de uma certa forma, estamos curiosos para saber o que vai acontecer no dia 21 de março. E o que vai acontecer é o equinócio. A palavra equinócio vem do latim, aecus, que quer dizer igual, e nox, que quer dizer noite. Significa noites iguais, ocasiões em que o dia e a noite duram o mesmo tempo. Ao medir a duração do dia, considera-se que o nascer do Sol é um instante em que a metade do círculo solar está acima do horizonte. E o pôr do Sol, chamado crepúsculo ou ocaso, é um instante em que o círculo solar está na metade, abaixo do horizonte. Com esta definição, o dia e a noite, durante os equinócios, têm igualmente 12 horas de duração. Os equinócios ocorrem nos meses de março e setembro, quando definem a mudança de estação. Em março, o equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Em setembro, ocorre o inverso, quando o equinócio marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Porém, existe uma particularidade neste dia 21 de março. Conforme informado pelos nossos queridos irmãos pleidianos, também ocorrerá um flash solar muito poderoso, vindo a partir do Sol central. Será um pulso de energia que ajudará no despertar coletivo e expansão de consciência da humanidade, auxiliando na transição planetária. Nesta data, uma grande onda de luz de plasma magnetizada e ionizada passará pela Terra. Esse acontecimento permitirá que uma grande quantidade de luz gama seja derramada na Terra, recarregando o nosso DNA, fazendo com que as nossas células sejam recodificadas, mudando nossa realidade com relação à Matrix. Muitas sementes estelares na Terra já estão se integrando totalmente na quinta dimensão agora. Nossos queridos amigos de luz pleidianos designaram muitos professores sobre a Terra e estão trabalhando com eles para que toda a mágica aconteça. E este é um dos melhores momentos para você concentrar toda a sua energia humana em bons pensamentos, sentimentos e emoções. Com essa carga maior de energia gama, temos a oportunidade de acelerar a luz em nossas vidas e para a nossa querida Mãe Terra, nossa Gaia. Se você quiser fazer a meditação para ativar o portal de luz, eu vou deixar dois links na descrição desse vídeo e nos cards. Desejo muito amor e muita luz. Desejo muito amor e muita luz.